Amigo secreto de pobre Bom, meu amigo secreto é uma pessoa que tem que crescer e aparecer Não tô te perguntando nada Porque pelo tamanho, ninguém diz que fala pelos cotovelos Falo mesmo, a boca é minha Linguaruda Linguaruda é você Toma seu presente logo, menina Uma tesoura, pra que eu quero uma tesoura? É pra ver se você corta essa sua língua e para de falar da vida dos outros A pessoa que eu peguei, onde ela chega, todo mundo desmaia Porque eu sou linda, né? Não, porque desse seu bafo de onça Sem graça? Bom, meu amigo secreto, quando ele chega no lugar, todo mundo sai correndo Correndo porque todo mundo é feio e ninguém aguenta comer a beleza Não, por causa dessa cativa que ninguém aguenta Pelo menos é do bom Bem, a pessoa que eu peguei tem um cabelo tão duro Que eu peguei o peito mais resistente da loja Como é que é? Deixa eu testar Ui, ui, ui Deu não Porque eu sou linda, né? Deu risada, velho Porra, calma A pessoa que eu peguei Ela tá indo pra câmera Não, desse seu... Porque desse bafo de onça Porque desse seu bafo de onça Uma tesoura, pra que uma tesoura? Pra que eu quero uma tesoura? Essa parte? Não, porque esse... O seu bafo de onça Não sei A pessoa que eu peguei A pessoa que eu peguei Não, não pode eu ter que 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 ter ter que 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 ter